Os novos casos de câncer aumentam em um ritmo alarmante no mundo e calcula-se que dentro de duas décadas serão diagnosticados 22 milhões ao ano, de acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde e a Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer. O documento apresentado nesta segunda-feira em Londres evidencia a urgente necessidade de aplicar estratégias eficazes na prevenção a fim de limitar a incidência da doença. Os autores do texto Bernard Stewart e Christoph White, da agência, destacaram que em 2012 foram diagnosticados 14 milhões de novos casos, principalmente de pulmão, mama e cólon, mas que este número pode chegar a 22 milhões em duas décadas. Os especialistas trabalharam vários anos neste documento, que é resultado da colaboração de mais de 250 cientistas de mais de 40 países. O relatório faz referência ao aumento do envelhecimento da população e à falta de mecanismos de prevenção e detecção da doença nos países menos desenvolvidos. Mais de 70% dos casos que ocorrem em todo o mundo são registrados na África, Ásia, América Central e América do Sul.